Silêncio Silêncio Abanem os lenços Chora o vento Em despedida Galdêncio Velho Galdêncio Pulou a cerca da vida A daga Atirou no rio É mais um peixe De prata Sete luas Já partiu Com seu poncho Cor de mata Esporas Jogou ao léu Olhando A imensidão Mandou estrelas Pra o céu Quem se deitou Neste chão Nas mãos Levou sementes Nada mais Nada mais Ele precisa No eucalipto No eucalipto Se sente Que Galdêncio Virou brisa Dormindo Dormindo Em cova rasa Sem nome Ou data nenhuma Se um pássaro Se um pássaro Bater asas É Galdêncio Envolto em plumas Quem quer Levar oferendas Pra Galdêncio Pra Galdêncio Em noite escura Leve bom Trago De venda Mate amargo E rapadura Dormindo Dormindo Em cova rasa Sem nome Sem nome Ou data Nenhuma Se um pássaro Bater asas É Galdêncio Envolto em plumas Quem quer Levar oferendas Pra Galdêncio Pra Galdêncio Em noite escura Leve bom Trago De venda Mate amargo E rapadura Leve bom Trago De venda Macha amargo Macha amargo E rapadura E rapadura